Olá, tudo bom, gente? Então, hoje, 13 de maio, é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. Em que comemoração? Nós vamos fazer uma oração em forma de jogral. Ah, o que é um jogral, então? Um jogral é uma declamação de poemas, e o poema é construído por rimas. E o jogral também pode ser em canto ou em falas. E aqui a gente vai usar em falas para fazer a nossa oração. E essa oração é semelhante ao celebrando. Só que, aqui no jogral, vocês vão repetir tudo comigo. E como é uma oração, vocês podem chamar seus familiares para estar junto com vocês, tá bom? Então vamos. Nossa Senhora de Fátima, mãe bombosa de toda a gente. Não tenho palavras bonitas para afeitar essa oração. Mas acredite, mãezinha, é todo teu, meu coração. Guia meus passos, protege o meu pensar. Quero no teu arregaço, minha vida descansar. Quero em teu colo dormir, em teus atos me espalhar. Mas me protege, mãezinha, ajude-me a não pecar. Sou todo teu, minha mãe. Leva-me no colo, em minha carinha. Quero poder cantar louvores, a mãe de Deus, minha rainha. Salve Maria, nossa mãezinha. E viva Nossa Senhora de Fátima. A treze de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Há três pastorinhos cercada de luz. Visita Maria, mãe de Jesus. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Da greste a zinheira, a Virgem falou. E aos três a Senhora, tranquilos, deixou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave. Ave, ave, ave Maria. Então da Senhora o nome indagaram. Do céu a mãe terna, bem claro, escutaram. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Se o mundo quiser, desde a guerra livrar, fazei penitência de tanto pecar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Legenda Adriana Zanotto